o seu maior valor, a nossa gente. Cabem neste plenário, nesta noite, todos os grandes sentimentos, toda a força e toda a certeza que sempre trouxeram o Suma do Grossense em seus corações. Aqui estão a fraternidade, a hospitalidade, o desprendimento, a dedicação ao semelhante e a fé em Deus. Aqui estamos, irmanados, para celebrar a grande conquista que foi a criação de nosso Estado e o fazemos trazendo para o nosso meio a gratidão. É agradecendo aos nossos homenageados de hoje por tudo que fizerem e fazem pelo nosso Estado e pela nossa gente que celebramos estes primeiros 40 anos de desenvolvimento e de conquistas para tomarmos em seguida o rumo de outros tantos anos, de uma história da qual sempre se orgulharão aqueles que vierem depois de nós. Muito obrigado por tudo que vocês nos trazem com suas vidas dedicadas ao Estado e, como diz o nosso hino, sobre um céu de muro azul, reforjaram em Mato Grosso do Sul um agente audaz. Muito obrigado. Esta presidência solicita ao cerimonial que prossiga com as formalidades programadas para esta sessão solene, as informações protocolares e o registro de presença. Esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, TV Acabo da Neste, Campo Grande e Dourados, Canal 9. Estamos também pelo YouTube e no portal anvms.gov.br e também pela nossa rádio Assembleia. Registramos a presença do excelentíssimo senhor secretário de Estado de Fazenda, Márcio Campos Monteiro, do tenente-coronel Campos, neste ato representando o comandante da nona região militar, general Teixe, defensor público do bem-ambiente, Amarildo Cabral, neste ato representando o defensor público-geral, doutor Luciano Montalhe, doutor Gervasio Alves de Oliveira Júnior, vice-presidente da OAB Seccional Alto Grosso do Sul, senhor Humberto César Mota Maciel, superintendente regional do INCRA, senhor Marcelo Ferreira Miranda, diretor-presidente da Funda Esporte, superintendente Antônio Carlos Costa Maia, superintendente da Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Obedecendo o critério da ordem alfabética, esta presidência procederá à nominata dos agraciados com o título de cidadão suma do processo. A medida que forem anunciados, convido a se colocarem em pé para ouvirem a leitura.